Hoje a gente vai gravar o desafio do telefone e eu vou começar logo antes que ela saia, então bora lá Bora lá Ah, e a menina é a minha amiga, tá chamando, tá chamando Oi Vi Oi Então, deixa eu te falar Deixa eu te falar, calma aí, tô assustada Oi Eu vi um carimbo Peraí, peraí, deixa eu respirar Então, um carimbo fedendo a lápis Um carimbo Como assim? Não entendi Eu vi um carimbo Comprar carimbo Eu ia quieta, hein Daí a gente chegou lá e o carimbo, a gente pegou o carimbo na mão Na hora que a gente pegou o carimbo, ele tava fedendo a lápis Nossa Daí Eu vi uma tataruga E a Demi me chamou de A Demi, ó E a Ketlin me chamou de Lovatik Daí tinha um carrinho Tinha um carrinho Nossa, muito engraçada Que tinha um carinho Com o amor Daí eu falei assim pra Ketlin Coração Aí ela falou assim Aí ela falou assim Pro cara Aí o cara foi atender a gente, né Você tá aí, Vi? Sim Daí o cara foi atender a gente e falou assim Você é muito feia, feio Daí Daí ela Daí o cara falou assim É... E você que parece um vagalume Vitória Vi Eu te trolei Fala oi pras meninas do Youtube Do Youtube? Eu te trolei Fala oi Oi Obrigada, Vi Beijo Oi, Vi Beijo É o desafio do telefone Depois que tiver aí na internet Eu te mostro Tá Tá bom, beijo Tchau Tchau Você começou a rir alto Agora é a vez da Ketlin Ela vai arrumar alguém pra Te chamar Eu vou ver o que aconteceu Vai falar minha mãe Vamos ver se vai dar certo Isso Oi, tia Oi Tudo bem? Oi, meu, você Tá bem A menina tá bem Tá bem aí? Tá, ela tá no banheiro Ai, cara Fica aí, tá bem? Fica aí Tá bem Eu faço falar um negócio Eu faço Amanda Amanda Amanda, sexta-feira ela não copiou a lição da lousa do Carlitos Que o Carlitos passou Sério Ele foi lá e falou assim Você é mó coisado Você é mó coisado Você é mó coisado Aí a Carol ficou com ciúmes Aí a Carol ficou com ciúmes A Carol ficou com ciúmes e chamou ela de vaca Sério Sério E foi Aí eu fui lá e falei assim Oi, muu Oi 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 Tá Ela acabou de falar assim Ela acabou de falar assim que cagou marrom E ela devorou E ela devorou Oi Cossarela e azeitona Oh, mãe Fala oi Fala oi Fala oi Oi Você tá no desafio do telefone pro YouTube Tá bom Beijos Tchau E aí Agora você tem que falar qual que foi o melhor E a Qual foi a melhor A que foi a pior Vai ter que pagar o mito Beleza Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau